PRF encerra a Operação Natal 2020 com queda nos números de acidentes graves e mortes no Rio Grande do Sul. Força Tática prende dupla em Alecrim com o veículo roubado. Polícia prende homem por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo em Ijuí. Prefeitos eleitos tomam posse nesta sexta-feira. Anunciada a reconstrução da ERS-210, obras de 30 quilômetros da rodovia terá custo inicial de R$ 3 milhões. Tirol anuncia aumento da produção regional e implantação de fábrica de laticínios em Boa Vista do Buricá. Cicrede figura entre as maiores empresas da região sul. Novo ciclo do Programa Saúde na Escola recebe adesão até o dia 16 de fevereiro. E Prefeitura anuncia a conquista de creche para Boa Vista do Buricá no valor de R$ 1,7 milhão já assegurados. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização e o trabalho de prevenção a acidentes e combate a crimes nas estradas federais do Rio Grande do Sul. As ações para o feriado ocorreram de 23 a 27 de dezembro, nos principais pontos de acidentabilidade e incidência de práticas criminosas. Nesse período, mais de 2.500 veículos e pessoas foram fiscalizados. De 23 a 27 de dezembro, a PRF flagrou 73 motoristas dirigindo após o consumo de bebida alcoólica. O número é 51% menor do que o registrado em 2019, no período de 21 a 25 de dezembro. As ações de combate ao crime resultaram na recuperação de 7 veículos, um aumento de 75% e na apreensão de 30 pessoas, que representam a redução, nesse caso, de 60%. A Polícia Rodoviária Federal registrou durante a Operação Natal 69 acidentes nas rodovias federais do Estado. Se comparado a 2019, no período de 21 a 25 de dezembro, houve um aumento de 4% no número total de ocorrências. Os acidentes graves, aqueles que resultam em vítimas mortas ou gravemente feridas, tiveram redução de 35%. No total, 87 pessoas ficaram feridas, 8% menos do que no ano passado. Em 2020, uma pessoa perdeu a vida, o que representa uma redução de 50% no número de mortes. Na manhã desta quarta-feira, dia 30, policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Aérea de Fronteira, prenderam duas pessoas com um veículo roubado. Após ocorrência de roubo de um veículo na cidade de Santa Rosa, os policiais receberam informação de que o veículo havia sido visto em alecrim. Foram realizadas buscas e, na localidade de Lagiardo Pilão, localizaram o automóvel com dois indivíduos. Na ação, os dois homens, um de 37 anos e outro de 42, foram presos em flagrante. Já na madrugada desta quarta-feira, a Brigada Militar de Juiz recebeu a informação de que indivíduos fariam uma entrega de entorpecentes que estavam armazenados em um apartamento localizado no centro da cidade. Uma guarnição do policiamento ostensivo, ao fazer o patrulhamento, viu duas pessoas saindo do local carregando uma mochila. Ao verem a polícia, retornaram para dentro de casa, abandonando a bolsa que carregavam. Os suspeitos, um homem de 28 anos, que possuía antecedentes criminais, e outro homem de 21 anos, também com antecedentes criminais, foram abordados no interior do apartamento. Um dos suspeitos tinha um revólver Calíri 38 municiado. No interior da mochila, abandonada, foram localizados três tijolos de maconha e uma pedra de cocaína. A polícia encontrou ainda outros tijolos de maconha fracionados, três tijolos de maconha inteiros, dois revólveres, três invólucros com cocaína e o valor de R$ 11 mil em espécie. Ainda 54 chips para celulares, uma balança de precisão, 29 carregadores de celulares, 19 fones de ouvidos e nove aparelhos celulares. Foi dada a voz de prisão e lavado o flagrante por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. Prefeitos eleitos tomam posse nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro, em todo o Brasil. Dessa vez, por conta da pandemia, as solenidades de posse não terão a presença do público. Boa parte das solenidades serão transmitidas em lives pela internet. O Galdério News entrevistou nesta semana o prefeito eleito de Nova Candelária, o professor Jorge, que, dentre outros assuntos, falou das expectativas para o mandato à frente do Poder Executivo. Olha, hoje nós já temos a confirmação de uma vinda de uma empresa, né, e já estamos trabalhando, até já tivemos, assim, negociações bem adiantadas. Tem um projeto habitacional que temos que executar. Como vice-prefeito, tem o ex-secretário da Agricultura por 11 anos, Jorge Steiger. Juntos, eles querem revolucionar a qualidade de vida no campo, de onde vem a maior fonte de recursos do município. A gente tem um projeto aí da Sinocultura, da Bacia Leiteira. Os gestores que passaram, a gente vai ser gestor aqui, cada um teve a sua contribuição. E eu, junto com o Jorge e a minha equipe, também vamos dar a nossa contribuição e vamos deixar o nosso legado. A entrevista na íntegra, você pode assistir acessando o site galdérionews.com.br, na aba Entrevistas. Anunciada a reconstrução da ERS-210, a obra de 30 quilômetros da rodovia terá custo inicial de 3 milhões de reais. A rodovia está em más condições e tem gerado inúmeras reclamações da população. A obra no trecho de cerca de 30 quilômetros da rodovia terá três fases. A primeira fase, prevista para o primeiro semestre de 2021, irá custar 3 milhões de reais. O nosso compromisso é em restaurar a ERS-210, que ela já vem com problema há mais de 20 anos. Nós vamos agora, na virada deste ano, no primeiro semestre, dar o início da primeira etapa da reconstrução. Da parte mais ruim, ela vai ser toda reconstruída, nova, depois vem a segunda etapa e depois vem a terceira. A rodovia recebe o tráfego de mais de 3.500 veículos diariamente. A Tirol anunciou o aumento da produção regional e a implantação de fábrica de laticínios em Boa Vista do Buricá. Em visita ao local onde será implantada a nova unidade da empresa, o gerente regional da Tirol destacou o aumento da capacidade de processamento de leite na região, que irá saltar de 200 mil litros dia para meio milhão de litros de leite recebidos diariamente. O projeto visa ampliar a captação de leite, o recebimento de leite, que hoje nós temos uma outra unidade no município, na qual aqui passará a receber 500 mil litros de leite dia. Primeiro passo. Segundo passo, a parte de industrialização, na qual tem-se um projeto de concentração de leite ou a própria indústria mesmo. Será a primeira unidade industrial da Tirol no estado do Rio Grande do Sul. A implantação dos negócios da gigante dos laticínios na região reflete um bom aumento da pecuária regional. O município de Boa Vista do Buricá, por exemplo, ocupa a 37ª posição no ranking estadual da produção de leite. São 25 milhões de litros ano. Temos uma bacia leiteira muito representativa e que foi uma das decisões da Tirol em fazer e realizar esse investimento em nosso município, porque demos vários incentivos e que os nossos vereadores também entenderam por unanimidade a importância de nós podermos ampliar a Tirol. De acordo com o prefeito, há dois anos o município visitou a sede da empresa em Santa Catarina, onde foi sinalizada a intenção de atrair mais investimentos do grupo para a cidade através de incentivos. A visita ao local do empreendimento, que mede 55 mil metros quadrados, foi acompanhada pelo presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Pecuária e Leiteira no Rio Grande do Sul, deputado estadual Aloysio Clasman. A visita ao local do empreendimento, que mede 55 mil metros quadrados, também foi acompanhada pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Boa Vista do Buricá, Carla Cristi. O Cicred, presente em 23 estados e no Distrito Federal, está entre as 500 maiores do Sul do Brasil em 2020. Conforme ranking divulgado pela revista Amanhã e PwC, a Instituição Financeira Cooperativa ocupa a quarta colocação, repetindo a posição obtida em 2019. O levantamento obtido através do desempenho de grandes empresas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, tem como metodologia empregada, para a classificação, um valor ponderado de grandeza, o VPG, indicador que faz a média ponderada entre os três principais resultados da empresa, o patrimônio líquido, a receita bruta e o lucro ou prejuízo. A Secretaria Estadual da Educação, por meio do Programa Saúde na Escola, solicita a todas as secretarias municipais de educação a atualização e a adesão ao novo ciclo do programa que recebe a inscrição até o dia 16 de fevereiro de 2021. A iniciativa, que renova a portaria 1.055 do Governo Federal, busca contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Atualmente, no Rio Grande do Sul, são 4.454 escolas participantes e cerca de um milhão de estudantes beneficiados. No caso de creches, são 1.377 instituições de ensino paquetuadas e 87.801 alunos atendidos. A Prefeitura anuncia a conquista de creche para a Boa Vista do Buricá. R$ 1.700.000 estão assegurados. Nesta semana, o Prefeito de Boa Vista do Buricá, o Mark Orbach, a Secretária Municipal de Educação, Márcia Ecker, acompanhados do Deputado Estadual, Aloysio Clasman, e a Vereadora, Berenice Clasman, visitaram o terreno onde a escola infantil será construída. Nós temos a honra, a felicidade de estarmos aqui anunciando essa grande conquista para a educação de nosso município, que é a escola de educação infantil, a creche para a infância, que a gente conseguiu, alguns dias atrás, a aprovação junto ao CIMEC, junto ao PAR, do Governo Federal. Agradeço aqui a presença do nosso deputado Aloysio Clasman, através da figura dele, a intermediação com o deputado Santini, lá em Brasília, os nossos vereadores aqui, que muito apoiaram esse projeto. E, então, hoje a gente consegue chegar aqui e anunciar essa conquista. 1 milhão, 760 mil, dos quais já temos uns 10% empenhado. E poderemos atender em torno de 100 crianças a mais na educação infantil do nosso município, com esta nova estrutura. São seis salas de aula, com toda a estrutura administrativa, refeitório, área de lazer, área de descanso para as crianças. Então, é uma estrutura fantástica, uma estrutura, como você já disse, o projeto padrão do FNDE, e que vem a qualificar ainda mais o atendimento da educação infantil em nosso município. E essas foram as notícias do Jornal do Galdério desta quarta-feira, dia 30 de dezembro. Desejamos a todos um feliz ano novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho